Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, católica, espírita e de todo credo religioso, seja você bem-vindo de São Paulo, do Brasil e do mundo, a paz do Senhor, irmã Ieda Reis, a paz do Senhor, irmã Carmosina, irmã Ivanilde Soares, Annalisa Medeiros, Lenice Queiroz, Ieda Reis e Juliana Moraes, a paz do Senhor, minhas irmãs, aleluia, nós estamos aqui, aleluia, na noite deste sábado, com o tema, aleluia, do grande livramento, eu quero, aleluia, ler com os amados irmãos, o salmo do capítulo trinta e quatro, salmo do capítulo trinta e quatro, a paz do Senhor, irmã Isabel, irmã Elineide, a paz do Senhor, salmo do capítulo trinta e quatro, já está confirmado a campanha Uma Carta para Deus, que começa dia oito do seis do dois mil e vinte e três, aonde estarei sete dias orando e jejuando pela sua carta, amém? E já vai se inscrever na sua carta, mandando pra mim no WhatsApp, faça um voto com Deus, você que pode, amém? Ajude a obra e Jesus vai te ajudar também. Vamos ler o salmo do capítulo trinta e quatro, que diz assim, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos, cramou este pobre e o Senhor os ouviu e os salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltam aos que eu teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vim de meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos os cramam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os conclidos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Ô glória! A paz do Senhor é Elisete Reis, Vitor Mota, irmã Rosane e irmã Sibila. Amém? Salmo 34, um salmo cheio de riqueza, cheio de revelações, glória a Deus e também cheio de livramentos. O Senhor é aquele que nos livra das nossas aflições, como diz aqui, 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Olha que coisa. O próprio Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Se Jesus falou, o salmista falou, quem sou eu, quem é algum pregador, quem é algum estudioso, aleluia, pra dizer que nós não vamos passar aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aqui o salmista disse, muitos são as aflições do justo. Ele tá dizendo que não é pouca, não. Mas o Senhor o livra de todas. E Jó, em meio à sua aprovação, em meio à sua adversidade, em meio à sua luta, em meio à perseguição que ele estava passando, aleluia, ele disse, de seis angústias livrará o Senhor, e na sétima o mal não vai me tocar. Então, é normal, missionário, eu sentir aflições, sentir angústia? Sim, Jesus disse, pra nós ter bom ânimo. Aleluia. E há uma profecia que diz assim, se te mostrares frouxo, no dia da batalha ou no dia da peleja, as tuas forças serão pequenas. Então, nós não podemos se mostrar frouxo diante da luta, diante da perseguição, diante do nosso inimigo. Glória ao nome do Senhor. Há um versículo também que eu acho muito profundo, a qual diz que aquele que olha para o vento não semeia. Aquele que está olhando para a prova, para a luta, para o gigante, para o inimigo, para o adversário, não semeia. Por quê? Porque ele se acovarda, né? Ele para de caminhar, ele para de acreditar, ele para de confiar. E aí, vem a palavra do Senhor dizendo, para nós olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E vem o salmista, no salmo 125, escrevendo que aqueles que confiam no Senhor, serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. E vem o salmista, no salmo 121, dizendo, eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? E ele conclui, no versículo 2, o seu pensamento dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ô, Gróia, ele é poderoso nessa noite para socorrer, para te ajudar, para te libertar, para te dar o livramento das suas aflições, das suas angústias. Ele é poderoso, aleluia, para te livrar da perseguição. Ele é poderoso nessa noite. Aleluia, como diz o salmo 34, 7, que o anjo acampa ao lado, e outras traduções ao redor, daqueles que o teve e o livra de todo o mal. Então, ele tem livramento para a minha vida, para a tua vida, para a nossa família, para a nossa casa, aleluia, para o nosso carro, para os nossos negócios, para os nossos projetos, para o nosso ministério, ele tem livramento. E ele vai continuar no salmo 121, dizendo que ele, aleluia, nos guarda de dia e de noite. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele guarda você na ida e na volta ao trabalho, na ida e na volta na escola, na ida e na volta ao supermercado, na ida e na volta na igreja, alabacalassurikiminaya. Ele conhece o caminho do justo e ele coloca o anjo ao nosso lado para nos livrar do homem sanguinário, do homem assassino. Esse anjo vai na nossa frente, nos livrando do assalto, quebrando todo o laço, toda a armadilha do homem sanguinário. Ele vai na nossa frente quando saímos, aleluia, para ir trabalhar, para ir viajar, para ir passear, porque a Bíblia diz que o anjo acampa ao lado daquele que o teve e o livra de todo o mal. Ele vai na frente desse automóvel, te guardando do acidente. Ele vai adiante desse ônibus, te guardando do acidente. Ele vai adiante deste avião, guardando você nesta viagem. Ele vai contigo no barco. Ele vai contigo no trem. Ele vai contigo no metrô. Ele vai contigo aonde você estiver. Alabá, que é o buque na gaçúria. Porque ele disse que o anjo acampa ao lado daquele que o teve e o livra de todo o mal. Por isso que é importante quando você sair de casa, você falar com Jesus em oração para ele te guardar, para ele te proteger, para ele te livrar, ou glória, para ele fazer, aleluia, a vontade dele na sua vida. Eu me lembro aqui quantas vezes eu ia viajar com o pastor Santiago, a paz do Senhor, o pastor Santiago, o missionário Elza, quantas vezes nós saímos de São Paulo para viajar para fazer a obra do Senhor. Não foi uma, não foi dez, não foi vinte, foi mais do que isso, porque um homem que andou muito comigo. E todas as orações, quando eu entrava no carro dele, já orava, dizendo para o Senhor Jesus, coloca o teu anjo com a espada nua e desembainhada, guardando a frente desse carro, guardando a direita, guardando a esquerda, guardando a frente, guardando a retaguarda. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor sempre nos guardou. Me lembro do testemunho dele, aleluia, a qual ele tinha pegado um carro na concessionária e ele na dutra, aleluia, foi ele tirar o carro da concessionária na dutra. Havia aqueles caminhões que leva cimento, concreto, que coloca aquele concreto sobre as lajes. Então, atrás do caminhão, tem uma parte que é toda de ferro ou de aço, aonde cai o cimento, é tipo de uma rampa, aonde desce o cimento. E aquela peça escapou do caminhão e veio parar no para-brisa do carro dele. Ele havia acabado de tirar o carro, porque ali Satanás já estava furioso com aquilo que Deus tinha com ele nessa terra, de levar o homem de Deus, a mulher de Deus, os seus servos, aleluia, os seus profetas, para fazer a obra do Senhor. mas o Senhor quebrou o laço, o Senhor deu livramento, eu falo isso porque ele me contou, né, e é um testemunho profundo, aleluia, que se encaixa na palavra de hoje. Aleluia, neste sábado, aleluia, com o tema do grande livramento. Ele tem livramento para você, meu irmão. O diabo pode tentar te destruir, ele pode tentar te matar, ele pode abrir, aleluia, a labacalaçu e a cova para você, mas Deus é aquele que envia o anjo, aleluia, para quebrar o laço, para fechar a sepultura, para fechar a cova, para te livrar do acidente, aleluia, é ele que te guarda, ele é o guarda de Israel, aleluia. Espírito Santo, esse Deus é cremente e poderoso. Aleluia, pastor Santiago, missionário Araelza, quanta caminhada, quantas obras, né? Aleluia. E muitos outros missionários viajaram aí com o pastor, né? Santiago, uma benção de Deus. Vamos orar aqui, meus irmãos, nessa noite pelo livramento na saúde, pelo livramento, aleluia, na família, nos negócios, nos projetos, no ministério, na sua caminhada, amém? O Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que nos guarda. Essa semana também, a irmã Lenice, né? Me contou o testemunho aqui, que ela estava com o esposo e com a filha viajando e após ter passado uns dois dias aí da live que eu fiz com o tema do livramento, o esposo dela estava numa rodovia com um carro e com a família aí juntamente com a sua esposa, sua filha e ele dormiu no volante e foi no momento em que ela deu um grito pra ele acordar, ele acordou e eles estavam diante de uma ribanceira e o carro bateu numa árvore e nada aconteceu nem com ela, nem com o esposo e nem com a filha dela, né? Para a glória do nome de Jesus, o Senhor fez o milagre porque ele é misericordioso, ele ainda tem ópera com essas vidas, pode o diabo tentar destruir, aleluia, mas o Senhor é o nosso guarda. E ali ela me contando que havia alguns homens na rodovia ali na estrada, aleluia, trabalhando que foram ao aleluia um encontro deles para socorrer eles, né? Deus usou aqueles homens para tirar eles de dentro daquele carro, e nada aconteceu com eles. Ô glória, esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus fiel, ele não dorme, aleluia, o homem pode até dormir no volante, mas Deus não dorme, alabacalabuque e nagaçúria, Deus não dorme, Deus não descansa, aleluia, ele está contemplando sim, você na tua casa, no teu lar, no teu sono, você pode até dormir, você pode até estar sem força de orar, aleluia, pega no sono, mas ele está lá, aleluia, te contemplando, ele está lá, te observando, alabacalabuque, nagaçúria, quando ele acha graça, ele vai lá, diga para aquele homem, para aquela mulher, vai lá, anjo, desperta ele para orar, tira o sono dele, coloca a sede nele, levanta ele, para ele no banheiro, mas sou eu despertando ele para oração, alabacalabuque, alabacalabia, ô glória, rebiaçal, sai porque ele quer te despertar na madrugada, para você orar, para Deus quebrar o laço, na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança, ele te levanta na madrugada, para que você orgue, aleluia, para que o mal venha cair por terra, para que no dia venha ser vencido pelo céu, porque você orou e Deus já entrou na batalha, já entrou na guerra, já entrou na peleja e você vai ter um dia abençoado, ô glória. Que maravilha, hein? Que maravilha e que privilégio é ser despertado por ele. Samuel está dormindo. E aí, o Senhor desperta a Samuel. Aleluia! E ele não está entendendo o que Deus está fazendo, ele vai até ele e aleluia e diz ele e aleluia, já é a terceira vez que eu acordo, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, então ele, aleluia, disse para Samuel, quando você acordar, diga para ele, eis-me aqui, fala comigo, pois o teu servo ouve. Se ele está te levantando na madrugada, é porque ele quer ter um particular contigo, ele quer te dar uma comunhão e uma intimidade, ele quer falar com você. Ele falou com Daniel, após o vigésimo dia da oração, Daniel, homem muito amado, desde quando aplicaste a se humilhar e a me buscar e a compreender as minhas palavras, eu vim por causa das minhas palavras, aleluia, ele veio até Daniel por causa da palavra dele, de Calabuki, Nagasuri, Kimi, e ele vai até a ti nessa noite também, ô glória, ele tem um particular com alguém, alabacalassurikiminaia, derguiomonto e calabracanto de calabacalassurikiminaia, ele tem um particular com alguém aí, de berguiomonto de calabracanto de calassurikiminaia, ô glória, meu Deus, sandarabá e adebuquinaia, coloca a mão na enfermidade, aí vamos orar, a filha Maria, a Gisele, para mim, é a melhor oração da madrugada, sem sombra de dúvida, minha irmã, é onde você se enche da presença do papai, ô glória a Deus, e você tem um dia, aleluia, cheio de paz, cheio de gosto, cheio de graça, parece que aleluia, a tribulação está do teu lado, mas tu tá cantando, tu tá glorificando, tu tá exaltando, tu tá adorando, ô glória, tu tá como com o cantor, aleluia, que dorme no Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né, vou passando pela prova, dando glória a Deus, é assim ou não é? É, você tá aí provado, aleluia, perseguido, aleluia, mas orou na madrugada, tá um gigante na presença do Senhor, aleluia, vence as tribulações, vence as angústias, vence as aflições, vence as dificuldades, porque Deus está contigo do teu lado, ô glória, e aleluia, e no momento certo, e no tempo oportuno, ele vai te dar a vitória, e mudar a tua história, e virar teu cativeiro, é só uma questão de tempo, espera um pouco de tempo, o que há de viverá, e não tardará, aleluia, que lindo, espera um pouco de tempo, o que há de viverá, e não tardará, ô glória, ô aleluia, aleluia, Espírito de Deus, obrigado meu pai, por estar aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs, Espírito de Deus, eu creio na vitória, eu creio na bondade, na misericórdia do Senhor, tem piedade de nós, meu pai, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, ó Deus da glória, perdoa os meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz, que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, ó Espírito de Deus, trabalha nessa dor, que meu pai, nós reconhecemos, que nada somos sentido, que é o Senhor, que opera, tanto querer, como efetuar, e operando o Senhor, quem impedirá, sendo que as suas mãos, está estendida, para abençoar, quem pois a invalidará, vai tirando os embaraços, as barreiras, as muralhas, vai tirando a frieza, vai sim, meu pai, acabar em nosso coração, vai limpando a nossa alma, vai curando as feridas, as chacas, vai sim, trazendo o bálsamo, e o refrigério, para a nossa alma, o Senhor é o bom pastor, meu pai, que nos apaceita, para a luz, e a meu Deus, alabacandará, e as águas tranquilas, e a pastos verdejantes, ô glória, tu és o guarda de Israel, que não tosqueneja, é o Senhor, que nos livra, meu pai, quando estamos passando, pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, não é só o leito do hospital, o vale da sombra da morte, muitas vezes, você está no volante, e é questão de segundo, aleluia para Deus, te livrar da morte, porque se acontecer, se ali um acidente, você não estaria mais nem aqui, para contar a história, aleluia, o vale da sombra da morte, é muitas vezes, o homem maquinando o mal, com uma arma de fogo, tentando matar você, ou a te assaltar, mas é milésimo de segundo, que Deus te guarda do diabo, que Deus quebra o laço, que Deus confunde teu adversário, e te livra da silate, do laço do passareiro, ele que te livra, aleluia, 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 aleluia da sombra da morte, do vale da sombra da morte, é ele que te livra, ele é o teu pastor, ele colocou um anjo acampato, ao teu lado, debaça e o buquinápea, aleluia, tu pode ter saído da droga, do creeper, da prostituição, da idolatria, da magia, tu pode ter saído, mais profundo abismo, tu pode estar, vindo agora, para a presença de Deus, e o diabo, está tentando maquinar, alguma coisa contra ti, mas não pode te tocar, porque ele comprou você, com preço de santo, e o anjo está do teu lado, te guardando, e mil vai cair ao teu lado, e 10 mil a tua direita, e tu não será atingido, aleluia, porque ele aguarda, ele que te guarda, ele que te livra, ele que te ama, ele que te chama, pelo teu nome, e te diz não ter, mas que eu estou contigo, quando passares pelas águas, as águas não te submergirão, quando passarem pelos rios, não te afogará, quando passarem pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pode o diabo usar os seus adeptos, para pelejar contra a tua vida, mas não vão prevalecer, não vão prosperar, pode as ferramentas do diabo, estar trabalhando de dia e de noite, pode estar na encruzilhada, no cemitério, na mata, nas cachoeiras, mas o senhor enviou o arcanjo na batalha, para destruir as obras do diabo, para quebrar com as ferramentas, e te dar vitória, porque ele te ama, e ele é contigo na terra dos viventes, aleluia, alabaquiabukinagasurikiminaga, é ele que te livra, é ele que te guarda, é ele que está do teu lado, não temas, nekalabakalasurikiminaga, Espírito de Deus, alabaquiabukinagasurikiminaga, oh maravilhoso, vai curando, meu pai, os enfermos nessa noite, tu és o médico dos médicos, meu pai, tu és o Deus que cumpre, meu pai, aleluia, como tem aquele hino que diz, que o senhor vai além da medicina, o senhor vai além da medicina, aonde a medicina não chega, tu vai além dela, muito além, muito além, alabaquiabukinagasurikiminaga, Espírito de Deus, aleluia, vai curando, meu pai, essa pessoa que está doente, que está se queixando com a dor, meu pai, que está aí, senhor, aleluia, alabaquiabukinagasurikiminaga, desenganado pelo médico, desenganado pela medicina, vai curando as enfermidades, toca nesse corpo, meu pai, toca da ponta dos pés até a cabeça, vai curando a enfermidade agora, a dor de cabeça, a dor no pé, a dor na mão, a dor nas costas, a dor na coluna, a dor nos ossos, vai curando agora, a poder no sangue de Jesus, anduribiabukinagasurikiminaga, Espírito Santo, envio os teus anjos, os batalhando, guerreando, pelejando, visita aí a Maria, que é meu pai, que está aclamando, para o senhor enviar o anjo, e repreendeu o espírito do alcoolismo, vai embora, pelo poder do sangue de Jesus, tem a vitória, para minha irmã, nessa noite, tem o livro aberto aé, a meu pai, fecha a boca do leão, alabar e abuquinerg, eu monto e calabracanto, derebiabukinerg, assai, o derabar, dereminha manto, terra calabracanto, do ebiassi, e a derabar, e a biabukinerg, eu fominário, eita glória, e calamanaia, eita, meu Deus, tira o impedimento, tira a barreira, tira a muralha, tira o arco, o alanço, o cavalo, e o cavaleiro, e queima os carros no fogo, vai queimando agora a enfermidade, a inflamação, a bactéria, que está nesse corpo, que está no estômago, que está aí, meu pai, aí ele é causando, será gastrite, causando uma doença no fígado, no pâncreas, vai libertando agora, pelo poder do teu sangue, papai, Deus, ó Espírito Santo, alamandarabukinagasubia, há um renovo nessa noite, o Espírito de Deus me disse, há um renovo espiritual aí, alabakandarabia, bukinerg, eu fominário, anduribia saqueu derabaya, vai curando a garganta, meu pai, vai curento, vai curento, vai curento, vai curento, essa pessoa que está com uma enfermidade no seito, meu pai, o senhor também está curento, alabakandarabukinagasubia, procura esse caroço aí, não sei, porque ele já foi embora, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, porque ele está me revelando aqui, que está curando, alabakandarabukinagasubia, alabakandarabukinagasubia, quiminária, visita, meu pai, alamanto, decalabakalassura, a irmã, mete, o neto dela, meu pai, a qual o senhor já tem que trabalhar, está trabalhando, está fazendo obras, meu pai, cura tua filha, cura o neto dela, cobre com teu sangue, que vai dando vitória, ó Espírito Santo da verdade, o senhor por muitas vezes, já livrou pessoas aqui, da cirurgia, meu pai, o senhor pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua compaixão, já deu muitos livramentos aqui, e vai continuar livrando, pela bondade do senhor, da cirurgia, porque é o senhor que é o médico dos médicos, eita glória, vai dando glória aí, crente, ele é o teu médico, decalabakalassura, anduribia baksaio, ó glória, Espírito Santo da verdade, vai curando agora, meu pai, a enfermidade no pulmão, vai tirando agora, meu pai, aleluia, vai tirando a falta de ar, vai tirando, meu Deus, em nome de Jesus, toda a enfermidade, meu pai, da bronquite, da bronquionite, da asma, da penamunia, visita o coração, inchado, tira a retimiga, visita as válvulas, meu pai, do coração agora, vai desobstruir nesta vez, essas artégras, meu pai, vai tirando toda a trombose, alabuque, nervio, monte, calamandara, sábio, vai libertando, essa pessoa que é hipertença, meu pai, e sofre de pressão alta, vai libertando agora, procura a pressão, meu pai, livra do AVC, livra do derrame, livra do infarto, meu pai, tu és o Deus, que dá livramento, do senhor, botar as leites, o senhor já me livrou, e tem livrado teu povo, meu pai, ó Espírito Santo, meu Deus, puro da vida, meu pai, liberta ele, toca no corpo dele, e dê vitória ele, e dê livramento a ele, dê saúde a ele, meu pai, a poder no teu sangue, meu Deus, ó Espírito Santo, da verdade, vai curento, papai, vai curento, vai curento, vai curento, vai curento, vai curento, visita aí, meu pai, essa pessoa que tem doença de pé, que tem alergia, meu pai, pelo corpo, aleluia, que tem momento que se coça, alabacandará, dessa enfermidade, que saiu na pé, agora, vai curando, meu pai, dê alabacabu, que nagassu, alamanduri, calassuri, equiminária, vai curando, essa pessoa que tem diabetes, vai curando, essa pessoa que tem hepatite, vai curando, essa pessoa que tem HIV, vai curando, essa pessoa que tem leucemia, vai curando, agora, pelo poder do teu sangue, meu pai, vai dê calamonária, vai tocando, nessa pessoa que tem câncer, tumor, meu pai, que tem caroço, que tem módulo, que tem tiroides, que tem módulo na garganta, vai bora, é a doença, vai bora da cabeça, vai saindo dor, vai quebrando laço, vai dando vitória, vai, vai, vai livrando, meu pai, das enfermidades, aqui hoje, no nome de Jesus, o Nazareno, essa pessoa que sente dor nas costas, dor nos índices, dor lombar, vai curando agora, debaxar e buquinaria, essa pessoa que tá com a coluna inflamada, cura, liberta, saca, cura, o cego, mudo, surto, coxo, paralítico, vai curando, meu pai, para a glória do teu nome, é o senhor que é o pé, é o senhor que cumpre, é o senhor que faz, é o senhor que trabalha, visita a UTI do hospital, a CTI, essas pessoas que foram desenganadas pela medicina, que estão no leito do hospital, vai curando essas crianças, que estão hospitalizadas, entubadas na UTI, meu pai, ó Espírito Santo da verdade, eita, meu pai, vai curando, vai libertando, vai sarando, vai operando o milagre, meu Deus, alabacalassuriquiminável, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus que opera, tanto querer, como efetuar, Deus tremendo, tu és fiel e verdadeiro, na batalha, meu pai, tu nunca perdeu a guerra, nunca perdeu a batalha, vai pelejando agora, pela libertação desse homem, dessa mulher, que tem orado, pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, a pessoas que estão na vida do crime, na vida da prostituição, a pessoas que estão no vício, na bebida, da cachaça, do cigarro, do narguilho, das blocas, dos vícios, da K2, da K9, agora essa toca, meu pai, que a pessoa parece um zumbi, meu Deus, alabuque, inérgio, eu monte e calamanto, de calabra canto, do reminário, espírito de Deus, meu pai, vai libertando, meu Deus, cobre com teu sangue, meu pai, de calamanária, dele minha manto, terra calabra canto, do rebiaçado, ou glória, quebra as algebras, corrente, vai quebrando as maldições, meu pai, que foi lançado na família, vai dando livramento, que esse esse jovem, essa adolescente, no caminho das drogas, dele vraberto, meu pai, esse ó, essa mulher, pra não entrar por esse caminho, que o meu Deus, porque o senhor é que livre, é o senhor que guarda, alabuque, nagasuri, que minaca, vai dando uma vitória, agora, meu Deus, aqui, está lá, e vi meu Deus, nos casamentos, visita o casamento, da irmã Dilma, Vicente Ferreira, entra com a providão, você entra com o livro aberto, entra com a vitória, entra com a restauração, meu pai, no casamento, no nome de Jesus, o Nazareno, a promessa, que o senhor fez, vai cumprir, alabadarabuque, negu, ele não é homem, para que mente, nem filho do homem, para que se arrepenta, porventura, prometeria, falaria, e não cumpriria, se ele prometeu, trabalhar no teu casamento, se foi ele, ele vai fazer, ele vai cumprir, ele vai operar, e calamaná, a duribia saio, debuquinar, tem impedimento, aí que Deus, está tirando, no meio de famílias, alabadarabuque, nagasuri, kiminaya, tem corrente, de maldição, aqui, sendo quebrada, no meio de família, alabadarabuque, nagasuri, anduribia, baksávio, ele que liberta, do juco, anduribia, bukneri, guiomoto, e calabuque, nagasuri, kiminaya, alabadarabuque, kailasuri, ele está visitando, pessoas que está aí, com a alma batida, alabadarassávio, terebergia, manto, debrux, e brexávio, anduribia saio, por isso que há um reinovo, aqui nessa noite, por isso que ele está renovando, alabadarabuque, nagasuri, anduribia, bukneri, kiminaya, espírito de Deus, alamanto, de calamanduri, calabaja, anduribia, cia, de calabacandara, e o meu Deus, vai dando vitória, vai trabalhando, entra nos casais, entra na sua bica, repreende a bruxaria, a macubaria, a feitiçaria, a magia, o ocultismo, as maldições que foram lançadas, no meio da sua bica, vai quebrando, vai desfazer, vai trabalhando, vai entrando com vitória, a paz do senhor, irmã Eliana, aleluia, a paz do senhor aí, Eliana dos Santos, ô glória, Maria e a lucidia, espírito de Deus, da glória, ô maravilha, se alguém tiver testemunha, pode contar aí, as vezes as pessoas ficam aí, tímidas, conta aí o testemunho, conta aí a benção, o livramento, a cura, a providência, quando você conta a benção, o senhor te abençoa ainda mais, aleluia, meu pai da glória, vai visitando pessoas que estão aí, meu pai, cramando pela porta aberta, cramando pela providência, cramando sim, meu Deus, aleluia, por um milagre financeiro, aleluia, essa pessoa que está embaraçada nas dívidas, essa pessoa que está, meu pai, aleluia, devendo a água, a luz, o telefone, o aluguel, meu Deus da glória, tenha de misericórdia, de compaixão, levanta recurso, meu pai, e dá na mão do teu filho, da tua filha, limpa o nome dela do SPC, do Serasa, meu pai, de Calamandara Sábio, o que está, meu pai, fora do lugar, coloca no lugar, meu Deus, coloca mesmo no lugar, meu pai, anduribá, que a boca, e nagasurikiminá, visita, meu pai, o Samuel, o Felipe, e o Doutras, meu pai, liberta eles, cobre eles com teu sangue, vai libertando eles, fazendo ópria, fazendo milagre, dando vitória, dando livramento, vai fechando a boca do leão, meu pai, a Labadarabacalassurikiminá, visita Juliana Moraes, meu pai, que ela venha ficar fixa nesse emprego, porque a porta que o senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o senhor fecha, ninguém abre, a porta foi aberta, meu pai, ninguém pode fechar, a Labaduricalassurikiminá, eu profetizo vitória na vida da Juliana Moraes, meu pai, honra ela, prospera ela, abençoe ela, visita Lidine Pereira, quebra barreira, buraco, impedimento, embaraço, a nuvem dele, a potestade, o principal, e as ordens espirituais da maldade, e põe por terra o inimigo, para a glória do teu nome, ó maravilha, abre as portas de emprego, meu pai, para esse homem que precisa do trabalho, que está com o currículo, com a carteira profissional, visita o Victor Mota, meu pai, quebra barreira, buraco, impedimento, entra na peleja dele, na batalha dele, na guerra dele, fecha a boca do leão, dá o grande livramento, vai abençoando ele, prosperando ele, fazendo obras e milagres, dando vitória, e abençoa a Vânia Lúcia, quebra barreira, buraco, impedimento, na vida dela, dá vitória, e de livramento, fecha a boca do leão, visita a NZ Reis, meu pai, quebra barreira, buraco, impedimento, dá vitória, e de livramento, fecha a boca do leão, a boca do inimigo, quebra o arco, a lança, a labadaraça, e o queima os carros do fogo, e dê vitória, pra tua filha, ó espírito de Deus, visita a Jaqueline Gomes, quebra barreira, buraco, o impedimento, dê vitória, e a algecer andar, de meu pai, quebra barreira, buraco, o impedimento, entra com a providência, entra com o milagre, entra com a vitória, espírito de Deus, a Maria Luísa, meu testemunho, que Deus fez, eu estava no leito, já seis meses, e o Senhor Jesus Cristo, me tirou do leito, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, não é Deus, tirou a nossa irmã do leito, a irmã estava no hospital, não é minha irmã, e Deus aí, por bondade e misericórdia, curou a nossa irmã, levantou ela do leito do hospital, que maravilha, eu creio, minha irmã, que esse Deus opera, e continua operando, vai visitando, meu pai, as causas na justiça, a causa trabalhista, a causa criminal, a causa, meu Deus, aleluia, da herança, vai visitando, a causa, meu pai, sim, aleluia, trabalhista, tu és o juiz do juiz, e o advogado dos advogados, entra no papéis, nos documentos, entra, meu Deus, alabiabu, que nagassura, e na peleja, entra com justiça, entra no NSS, entra na aposentadoria, entra no auxílio Brasil, meu pai, vai resolvendo problemas, vai dando vitória, vai entrando, meu pai, com alabiabu, que nagassura, e ababu, que nada, alamanto, de calabracanto, do reminário, amém, minha irmã, Deus te abençoe grandemente, Maria Lu, Maria Luísa, Espírito de Deus, alabacandará, Deus tá quebrando laço de morte, aqui, laço de acidente, viu, alabadaraçá, e o, com o tema desse tema, aleluia, a oração do grande livramento, alabadaraçá, ele tá quebrando laço de morte, aqui na live, quebrando laço de acidente, alabuduricalabá, e abu, que nagassura, e que miná, de calabracanto, do reminário, ele é bergui asságio, ele é mentira, de calabracanto, do reminário, entra no papel, no documento, assina a vitória, meu pai, visita a Adriana, meu pai, que quer vender a casa dela, vender a propriedade dela, tem pessoa que quer vender casa, quer vender o terreno, quer vender o automóvel, quer vender o caminhão, quer vender o imóvel, quer vender a propriedade, prepara o comprador, sim, meu pai, pra vida da irmã Adriana, que quer vender a casa dela, quebra a barreira, buraco, o impedimento, o embaraço, vai dando vitória, meu pai, Espírito de Deus, vai dando a benção, tem pessoas aqui, que quer comprar um carro, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar mobília, quer trocar os móveis, quer comprar máquina, pra montar um negócio próprio, caga recurso pros teus filhos, meu pai, quebra a barreira, buraco, o impedimento, vai entrando com vitória, vai entrando com o livramento, vai entrando com a providência, com a prosperidade, vai entrando com as tuas mãos poderosas, meu pai, abençoando grandemente, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, dê a vitória, amém Jesus, amém meus irmãos, chegamos no final da live, lembrando os irmãos, dia 8 do 6, agora do mês de junho, dia 8 é feriado, vai começar a campanha, uma carta para Deus no monte, né, é uma campanha ungida, uma campanha revelada, que Deus revelou, e ele já consagrou essa campanha, porque muitas pessoas foram abençoadas através dela, nós vamos fazer sete dias de oração, clamando, jejuando, pelo seu propósito, escreva a sua carta, mande pelo WhatsApp, eu vou estar escrevendo no livro de oração, no caderno de oração, levando para o monte, amém, levando aí a sua carta também, amém, e vamos transmitir aqui, aleluia, pela live, e o céu vai abençoar a sua vida, amém, entre na campanha, faça um propósito, se você, sentir de fazer o voto, faça o voto, amém, a Bíblia diz que ele ama, aquele que dá com alegria, ele ama aquele que abençoa, com alegria, amém, meus irmãos, você vai estar ajudando a obra, e o Senhor vai estar te ajudando também, amém, então, amanhã eu estou aqui de volta, às dez horas, daqui a pouco vou estar no monte orando, vou orar por você inscrito do canal, hoje vai eu, pastor Roque, o bispo Igor, vamos estar no monte orando essa noite, e amanhã nós estaremos aqui, às dez horas, amém, convide alguém aí, para participar da live, vai ser benção, glória ao nome de Jesus, bom domingo para os irmãos, que Cristo Jesus, levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz, e te dê a paz, que Cristo Jesus, levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz, e te dê a paz, que Cristo Jesus, levante o seu rosto sobre a terra, resplandeça a sua luz, e te dê a paz, a paz do Senhor, fique com Deus, um bom domingo para todos, e amanhã nós estamos aqui de volta, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, a paz de Deus, amém, amém meus irmãos. e amanhã nós estamos aqui, amém, 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 Obrigado.